E aí eu fiz essa poesia que diz assim Um senador do estado passou dessa pra melhor Ou pra outra, bem pior, eu vou relatar o passado Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, o São Pedro disse um momento Tenha calma, cidadão, passa aqui sua opção e assina o requerimento Pois aqui tem governi, tudo está no seu lugar E você vai optar onde quer passar o dia Depois com democracia me dará sua resposta Fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta E então o senador assinou a papelada Descendo por uma escada, entrou no elevador E desceu com o assessor para o inferno conhecer Para depois escolher onde queria morar E qual seria o lugar que escolheria viver E no inferno ele viu um campo todo gramado Verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil Um homem grande e gentil disse, eu sou o cão Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda E deu ordens para que a banda tocasse outro baião E caminhou a visita para uma mesa repleta Numa assessoria completa, numa alpenda em palafita Um assistente bonita, cerveja, uísque e salgados Dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados Encontrou com os amigos dos tempos auros de glórias Relembrando as histórias que já haviam esquecidos Uísques envelhecidos não paravam de chegar Parecia um marajá jogando carta e fumando Mas já estava chegando a hora dele voltar E então no elevador ele tornou a subir Para então se decidir e finalmente propor E no céu o senador viu um cenário de paz Com um sereno arçais e anjinhos tocando liras São Pedro disse, confira, escolha e não volte atrás Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja No máximo uma cereja, ele ali agoniado Disse assim, ressaqueado, já tomei minha decisão Quero ir morar com o cão, pois lá me senti melhor Não que aqui seja pior, é questão de opinião São Pedro disse, pois bem, pode ir para o elevador Que logo o meu assessor fará o que lhe convém O senador disse, amém, já pensando no sucesso Que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno Lá também seria eterno e a tudo teria acesso Mas assim que ele desceu, numa imensa alegria Sinto logo uma agonia, algo estranho Percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador O pobre do senador só via fogo e tortura Deu-lhe logo uma amargura naquele cenário de horror Inicia passando o cão Deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhada E remexendo um caldeirão E empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida E ele, puto da vida, disse Rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu Cadê aquela colhida? Eu peguei o bando errado, o cabra se atrapalhou E para cá, me mandou, deve ter se enganado Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando Eu não estou lhe cobrando Você que ofereceu O uísque, se esqueceu, só posso estar delirando E o diabo assurri, disse Seja bem-vindo Mas o que estás me pedindo, eu não vou poder cumprir Quando estivestes aqui naquela ocasião Não era outra coisa, não Também não me leve a mal Foi campanha eleitoral E eu ganhei a eleição Obrigado 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 O que é isso?